Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a meditação da Palavra do Senhor, vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Te convido a pegar a tua Bíblia lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos de 11 até o versículo 15. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Embarcados em Troade, fomos diretamente a Samotrácia e no outro dia a Neápolis. E dali a Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana. Nessa cidade nos detivemos por alguns dias. No sábado, saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nos assentamos e falávamos às mulheres que se haviam reunido. Uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tia Tirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com sua família e fez-nos este pedido. Se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, nós ouvimos no relato deste trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, O momento em que Paulo está pregando e uma mulher de nome Lídia, ouvinte desta pregação, recebe a graça vindo de Deus. Deus abriu-lhe o coração para entender as coisas que Paulo falava. Veja, abriu o coração e ela quis ser batizada. Ela, que era uma mulher temente a Deus, sentiu-se tocada por aquela pregação e ali no seu interior aconteceu uma conversão, uma mudança de direção. A sua vida se encaminhava para um sentido, talvez no desconhecimento da palavra do Senhor. Mas quando a palavra de Deus foi proclamada para ela, Deus abriu-lhe o coração para que ela pudesse compreender aquilo que estava ouvindo. E depois disto, ela teve uma atitude de pedir o santo batismo. Vai dizer a palavra que nós temos hoje, que ela foi batizada juntamente com a sua família e fez o pedido de que Paulo ficasse em sua casa. Veja, meu irmão, minha irmã, isto aqui é um indicativo de que já nos primórdios da igreja, desde o início, desde sempre, as crianças eram batizadas. Não se esperava chegar à vida adulta para ela poder escolher aquilo que ela achava melhor. Porque os pais sabiam qual era o caminho a ser seguido. Os pais sabiam da necessidade do batismo. E por isso, Lídia, com toda a sua família, não é Lídia e seu esposo, não é Lídia e outra pessoa adulta. É Lídia e toda a sua família. Isto inclui as crianças. As crianças da casa de Lídia, que estão subentendidas nesta palavra que nós ouvimos, elas foram batizadas, porque toda a casa foi batizada. E quão importante é para nós o dia do nosso batismo. Quão importante é para nós ter esta lembrança na nossa vida, comemorar, celebrar isto. Lídia pediu a Paulo que ele entrasse na sua casa e ficasse lá com ela, se ela era considerada uma mulher de fé. Muitas e muitas vezes acontece das famílias, ao celebrarem o batismo do seu filho ou da sua filha, fazerem um almoço, fazerem uma pequena recepção, de alguma maneira celebrarem este dia, esta data. E isto é importantíssimo. O dia do batismo de alguém precisa ser lembrado, precisa ser celebrado. Se você tem alguém para batizar, não se esqueça, que no dia do batismo desta pessoa, fazer uma celebração. Não só aquele momento ali, na igreja, no sacramento, mas também na sua casa. Pelos, com a sua família, com as pessoas mais próximas, com os padrinhos, com os familiares mais próximos, celebrar o batismo daquele pequeno, daquela pequena. E também, se for adulto, da mesma maneira. Porque é assim que a igreja cresce, por meio daqueles que são batizados. Vamos também nós pedir, então, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.